A carne de sol é um prato típico do Nordeste, muito saboroso, que dá para fazer diversas combinações e faz parte do cardápio da minha casa. Inclusive eu mostrei aqui no canal como eu organizo a alimentação da minha família para 15 dias e foi nesse vídeo que diversas pessoas que acompanham os gemelares pediram para eu ensinar como fazer essa carne de sol que não vai ao sol. Então vamos aos ingredientes e ao passo a passo. O primeiro passo é começar a aplicar o sal em toda a carne, tanto em cima como embaixo. E esse é o segredo, usar o sal fino e passar em toda a carne. Depois é só transferir essa carne para um recipiente que tenha tampa e deixar na geladeira por 24 horas. Após 24 horas a carne já está pronta para ser congelada ou consumida. Realmente é uma receita muito simples e fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Como você acabou de conferir, é uma receita muito simples e fácil de preparar. Eu tenho certeza que se você fizer essa receita em casa, você vai aprovar o sabor porque é assim maravilhoso. Não pode faltar no cardápio da minha família e eu tenho certeza que você vai adicionar no cardápio da sua também. Então essa foi a receita de hoje. Espero muito que você goste. Um grande beijo e se você é novo aqui no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho